Vou chamar aqui o Rudinei, quero conversar com o Rudinei porque a gente falava da história de uma mulher que foi assaltada e estuprada, uma trabalhadora, taxista. O Rudinei nos contava detalhes dessa história e volta agora. Vamos concluir aqui, viu Paulo, porque esse crime é bárbaro, absurdo, revoltante até, porque nós estamos falando de uma trabalhadora, mãe de família, que foi assaltada e não bastasse as três horas que ela passou refém desses bandidos dentro do próprio carro, ela ainda foi abusada sexualmente, porque dentro desse período de tempo que ela ficou ali em poder desses bandidos, eles fizeram, eles foram até uma boca de fumo para comprar drogas, inclusive utilizaram os aparelhos celulares dela, ela tinha dois aparelhos celulares ali, que eles trocaram por drogas e depois, em dado momento, eles passaram essa mulher para o banco de trás e passaram a abusar sexualmente dela. Foram três horas de terror, Paulo Gomes. Inclusive, o delegado Fábio Machado de São José dos Pinhais conversou com a nossa equipe hoje cedo, porque pelo menos dois já foram, aliás, um foi apreendido, é menor de idade e o outro foi preso. Vamos ouvir o que ele falou. O carro sendo plotado dá um ar de confiança, a polícia não desconfia de um táxi que estaria trabalhando normalmente, enfim, eles se aproveitaram dessa situação para cometer crimes, causaram não apenas prejuízos patrimoniais à vítima, mas prejuízos à sua dignidade, atentando contra a sua dignidade sexual. Nós vamos, sim, procurar esse terceiro indivíduo para que ele também responda por esse crime. E, obviamente, a partir de agora a gente conta com toda a comunidade, com toda a população, cidadão de bem, que acompanham o Cidade Alerta para fazer denúncias, Paulo Gomes, para encontrar essa terceira pessoa envolvida nesse crime revoltante. Porque, a partir de agora, uma trabalhadora, mãe de família, está em casa, aterrorizada e muito provavelmente traumatizada, né, Paulo? Tá certo, tá certo, obrigado. Olha, é trabalhadora, gente, é trabalhadora, vai defender bandido, até que o dia que o bandido pegue alguém da sua família, Deus o livre, pegue alguém, você que é sério, que é trabalhador, nos acompanha nesse momento, você que é do bem. Você não pode se indignar só quando acontece perto de você. Estupraram uma mulher trabalhadora. O que que merece um demônio, uns cafajestes desses? O que que merece uns cafajestes desses?